Olá, tudo bem? Eu sou a Carol Franco, eu sou nutricionista e eu tô aqui hoje pra falar sobre alguns alimentos que auxiliam na redução do colesterol, né? Então, que alimentos que a gente pode consumir e que alimentos que a gente deve evitar pra redução do colesterol, né? Eu acho que, primeiro de tudo, é super importante a gente falar sobre o fracionamento das refeições, né? Então, quando você come várias vezes ao dia e mais fracionado, isso faz com que nós façamos escolhas melhores, né? De qualidade e quantidade também do que a gente come, né? Fora isso, é importante evitar aqueles alimentos que tenham muita gordura aparente, né? Então, aquelas carnes que têm mais gordura, pele do frango, né? Alimentos fritos em geral, evitar ao máximo embutidos, alimentos industrializados, alimentos enlatados e tentar focar mais nos alimentos in natura. Então, frutas, verduras e legumes, além de ter muitos nutrientes, eles têm muita fibra, que faz com que, além da gente ter mais saciedade, faz com que a gente absorva menos gordura também dos alimentos, né? E aí acaba contribuindo pra essa redução do colesterol. Fora isso, é importante a gente investir em farelo de aveia, chia, linhaça, né? Que são alimentos super ricos em fibras, alimentos fontes de ômega 3, porque o ômega 3 é super anti-inflamatório e ele auxilia na redução do LDL, que é o colesterol ruim, e ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Então, investir em alimentos fontes de ômega 3, peixes, a semente de linhaça, né? Ou a própria suplementação com o ômega auxilia bastante. É, evitar alimentos gordurosos, né? Então, a gente tentar consumir mais os queijos magros, queijo branco, cottage, ricota, os leites mais desnatados ou até optar por um leite vegetal, que de coco, de amêndoa, de castanha, né? Isso também auxilia muito, porque quanto menos alimentos de origem animal, menos colesterol também, né? Então, eu falei das fibras, né? Eu falei do ômega 3, eu falei desses queijos mais magros e os leites também, né? As carnes, então assim, optar pelos peixes magros, frango sem pele, de preferência as proteínas sempre mais magras e em forma de grelhados, assados ou cozidos, né? Que isso também auxilia demais para a redução do nosso colesterol, né? Então, eu espero... E as castanhas, castanhas oleaginosas, eles ajudam muito também nesse controle, né? Claro que tudo dentro de um equilíbrio, porque pode ser o melhor alimento do mundo. Se eu consumir em excesso, também não vai fazer bem para o organismo, né? Então, acho que a chave de tudo também é o equilíbrio, né? Mas eu espero ter conseguido contribuir de alguma forma. Um beijo!